Então pessoal, Valber Vaz aqui na voz, vídeo bem rápido só para manter vocês informados e chegou a hora das atualizações diárias. Para você que está chegando agora no canal, aqui a gente fala sobre atualizações, novidades em tempo real. Se você tem um dispositivo Xiaomi, você está no lugar certo e notem que tivemos várias atualizações e está aí, começamos com o Poco X5 5G na região Indonésia, que acaba de receber a sua atualização e está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.3.0. Notem que tivemos atualizações também para o Xiaomi 11T Pro região Mi, a região global padrão e está aí a a HyperOS em sua copilação de número 1.0.3.0. Tivemos atualizações também para o Redmi Note 13 Pro Plus, região europeia, HyperOS 1.0.6.0 e está aí como vocês estão vendo o Xiaomi Mix Fold 3 região CN, HyperOS 1.0.9.0. É a copilação e notem que tivemos também atualizações para o Xiaomi 12S Pro região CN, HyperOS 1.0.5.0. Notem que tivemos atualizações também para o Redmi Note 12 Pro, está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.4.0. Notem que esta atualização chega para a região Rússia e notem que tivemos também para o Xiaomi Civ 4 Pro região Indiana, HyperOS 1.0.4.0. Agora que são elas? Todas essas atualizações que eu vou citar agora são em versão de teste, isso quer dizer que nas próximas horas essas atualizações podem estar chegando em versão final. Então está aí o Poco F4 GT que recebe na região Rússia, na região Europeia, região Turquia e notem que o Poco X4 GT também foi atualizado na região Europeia. Notem que o Xiaomi 11 Ultra também foi atualizado na região Europeia. Redmi Note 13 Pro, que é o mesmo Poco X6 5G, que é o mesmo Poco X6 5G na região Rússia, também foi atualizado na região Turquia, também foi atualizado e notem que ele também recebe na região Indonésia. Xiaomi 11 Ultra região indiana, Redmi 13C, que é o mesmo Poco X6 5G, região Turquia, Mi 11X, região indiana, Xiaomi 11T Pro, região Mi, já liberado parcial, se você não recebeu via OTA já pode baixar e forçar a atualização, caso você tenha o Xiaomi 11X e o Xiaomi 11T Pro. E notem que o Poco F3 na região Europeia também já está disponível, liberado parcial, assim como o Xiaomi 11, no caso Xiaomi 14 Civ na região indiana. E notem que o Redmi 12C, que é o mesmo Poco C55, também já tem a sua atualização liberada parcial na região Mi, a região global padrão. Mi 11 Ultra, notem que está liberado parcial para a região Europeia. Redmi 12C, que é o mesmo Poco C55 na região Rússia, também liberado parcial. E essas foram as atualizações até o presente momento. Pintando umas novidades, eu volto a reportar com pequenos vídeos curtos ao longo do dia para vocês. Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!